Já dizia a lenda do velhinho Se é mais um do vaqueiro, tu já sabe né A vaquejada acabou Eu não te tirei da mente Pensa como foi Uma vaquejada diferente Eu derrubei o boi Mas não valeu a senha Mas em compensação Ganhei o beijo da pequena Foi na vaquejada Que eu tive o prazer de te conhecer Foi na vaquejada Que eu tive o prazer de beijar você Vai ser na vaquejada Eu vou pedir a sua mão Vai ser na vaquejada Que a gente vai firmar a nossa comunhão A vaquejada acabou Eu não te tirei da mente Pensa como foi Uma vaquejada diferente Eu derrubei o boi Mas não valeu a senha Mas em compensação Ganhei o beijo da pequena Foi na vaquejada Foi na vaquejada Eu tive o prazer de te conhecer Foi na vaquejada Eu tive o prazer de beijar você Vai ser na vaquejada Eu vou pedir a sua mão Vai ser na vaquejada Vai ser na vaquejada Que a gente vai firmar a nossa comunhão Foi na vaquejada Eu tive o prazer de te conhecer Foi na vaquejada Eu tive o prazer de beijar você Vai ser na vaquejada Eu vou pedir a sua mão Vai ser na vaquejada Que a gente vai firmar a nossa comunhão Já dizia a lenda do velhinho A lenda de vovô Você é mais uma do vaqueiro Já sabe, né? Respeita a pegadinha diferente Vai ser na vaquejada Que a gente vai firmar a nossa comunhão Respeita o vaquejada Respeita o vaquejada